Estamos aqui então para falar do melhor helicóptero que existe hoje no DCS. Na verdade, eu queria que fosse sobre o Kaioa, que é o melhor helicóptero que tem, só que a gente ainda não pode controlar ele. Enquanto isso, a gente meio que tem que se contentar com o Apache. Ai ai, então, enquanto a gente ainda não pode pilotar esses helicópteros maravilhosos, vamos se contentar com o Apache. Vamos começar com controles que você tem que ter mapeado aí para ser um bom piloto e usar armamentos do Apache. Pressiona ESC, vai em Adjust Controls e vamos começar com as coisas mais simples. Vamos lá. Trigger, um botão de disparo de armamentos. Que no Force Detente, Weapons Trigger Switch Force Detente. Mapei isso como botão de gatilho do seu helicóptero. Depois, você tem que ter mapeado aí esses três comandos. Symbolo de Select Switch Depress, Down, Up. Mapei esses três aí. Depois, você vai ter que mapear o Trim. Então, tem que ter Trim Up, né? Que aqui as opções são Force Trim Hold Mode Switch Up, Down Left Right. Então, tem que ter esses quatro aí mapeados num botãozinho aí que varia para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Depois, você tem que ter mapeado também os controles de Axis. Então, vamos lá nos controles de Axis. Axis Comments. Então, você tem que ter um cíclico. E você tem que ter aí o Ciclic Roll no eixo X e Ciclic Pitch no eixo Y. Você tem que ter também mapeado aí o controle do coletivo. Então, o coletivo, quando você puxa, ele sobe. Você sobe com o helicóptero. E quando você baixa, o helicóptero tende a baixar. Eu também tenho aqui outro muito importante, que é o Rudder. Então, o Rudder, normalmente o pessoal usa pedal. Eu estou usando um anel do X56 que gira para a esquerda e para a direita, para ser meu Rudder. E eu tenho também um zoomzinho aqui. Voltando nos botões. Outro botão que você tem que ter mapeado aí são os controles de armamentos. Então, você tem que ter aí, ó, Weapons Action Switch. Down, Up, Right, Left. Você também tem que, para ter controle sobre o George, você tem que ter mapeado aí o seguinte controle nos botões. Aqui ainda nessa página. Tem que ter o George AI Helper Interface. Show e Hide. E depois que você configurou esse botão, você tem que vir aqui nesse segundo menu de HCCT4D George AI Helper. E aqui você controla Up, Down, Right, Left. Daí, depois que configurou esses quatro eixos, você pode voltar aqui para HCCT4D Pilot. E ainda para controlar o George, você tem que ter o outro botão configurado, que é o Consent to Fire. Então, tenha mapeado todos esses botões, eixos. E o último que falta falar, que é para levantar e abaixar o iHeads. Bem, já que eu falei do iHeads, vamos começar por ele na nossa aulinha aqui. Vocês estão vendo aqui, na frente do meu rosto, tem um tipo uma sombra. Parece uma haste com uma telinha. Então, isso é o iHeads. Para vocês entenderem melhor, vamos olhar em terceira pessoa. Está vendo esse monóculo no olho direito do piloto? Isso é o iHeads. Então, no teclado com o botão de levantar e abaixar, o iHeads é a tecla I. E levanta, e o mesmo botão I abaixa. Então, vamos olhar aqui como é que fica em primeira pessoa. Botão I levanta, e botão I volta por ele para a gente observar. E o que o iHeads significa? Então, vamos lá. No topo do iHeads, você tem uma bússola e a direção que o helicóptero está olhando. Do lado esquerdo em cima, você tem uma porcentagem de torque. Do lado esquerdo, no meio, você tem a velocidade do helicóptero em nós. Do lado direito, você tem a altitude em relação ao chão, ou seja, o radar altímetro. E do lado direito, mais uma vez, você tem uma grade de barrinhas. Eu vou explicar isso mais para frente o que é. Ok? Beleza. Então, você tem tudo aí o que você precisa de informação de mapeamento. Agora, vamos para a próxima parte da aula. Eu vou utilizar de um truque de magia. Vou diminuir a velocidade do jogo. Vou colocar em câmera lenta. Então, vocês estão vendo que as pás do helicóptero estão girando no sentido anti-horário. Bem, o que acontece quando eu puxo o coletivo? Ele vai mudar o ângulo da pá. A potência do motor é sempre o mesmo. O que você muda é o ângulo da pá. Imagine o seguinte. Você está andando de carro e você coloca a mão para fora da janela do carro. No momento que você inclina a mão um pouco para cima, ela sobe. Mas, ao mesmo tempo, quando você inclina, você sente uma resistência maior aumentando na palma da sua mão. Esse é o mesmo princípio quando você muda a angulação da pá das hélices do helicóptero. Vai fazer o helicóptero subir. O problema é que a gente não vive num mundo perfeito. Então, a gente tem que lidar com a terceira lei de Newton. Que toda ação gera uma reação. Então, no momento em que a pá quer girar no sentido anti-horário, a resistência do ar vai fazer querer o helicóptero girar no sentido contrário. Então, quando eu der potência... Desculpa, a potência continua o mesmo. Quando eu levanto o coletivo e o helicóptero começa a subir do chão, a resistência do ar vai fazer querer o helicóptero girar no sentido contrário que a pá está girando. Vocês já começam a observar o que está acontecendo. E como é que eu faço para lutar contra essa força? Está vendo essa outra hélice girando na cauda do avião, o rotor de cauda? Eu aplico uma força nele para ele girar mais rápido para fazer o helicóptero girar no sentido contrário. E se eu quero que ele gire no outro sentido, eu aperto o pedal para o outro lado e o helicóptero começa a girar. Então, toda vez que você muda a situação do seu helicóptero, você muda o coletivo, essa resistência muda também. Então, você precisa daí mudar com o coletivo, desculpa, com os pedais do helicóptero. Sempre tenha isso em mente. Você vai ter que estar o tempo todo tendo que corrigir os pedais do helicóptero conforme você muda a posição do coletivo dentro do Apache. Vamos para a próxima lição. A próxima parte que eu quero falar é como fazer o helicóptero se movimentar para frente. Temos aqui duas forças em atuação sobre o helicóptero em equilíbrio. A força da gravidade apontando para baixo e a força de sustentação gerada pelas pás girando em alta velocidade apontando para cima. Nesse momento, o helicóptero não está indo para frente nem para trás, nem para esquerda, nem para direita. Como é que a gente faz para o helicóptero ir para frente? Bem, vou colocar aqui em primeira pessoa e mostrar para vocês. Para eu ir para frente, eu inclino o nariz do helicóptero para frente, mas sem mudar a potência ou o levantamento do coletivo. O que acontece nesse momento? O helicóptero começa a apontar e ir para baixo, porque se vocês forem ver, a inclinação dele mudou. Então, o vetor de sustentação está levemente apontado para frente. E se ele continuar voando nesse estado de voo, ele vai ir para baixo, vai atingir o solo um pouco mais para frente. Como é que a gente faz para contra-reagir a queda do helicóptero que vai atingir o chão lá para frente? Nós aumentamos o torque levantando mais o coletivo. A soma de uma resultante em cima do helicóptero é maior, o que faz levantar a resultante apontando para frente. Sempre tenha isso em consideração quando você for pilotar o helicóptero. Vamos para o próximo ponto. Agora eu vou falar sobre os comandos Symbolo de Select Switch Up, Down e Depress. Quando você quer voar seu helicóptero, que você quer voar seu helicóptero, eu digo quando você quer navegar ele, você tem que ativar o Symbolo de Select Switch Up, que é o que eu vou fazer agora. E ele traz informações, apareceu ali no canto esquerdo embaixo. Para o Waypoint 1, estou a 9.4 km. Quando eu pressiono o Symbolo de Select Switch Up de novo, ele muda para um segundo modo, que mostra a angulação do nariz do helicóptero em relação ao chão e também o quanto ele está tombado para a esquerda ou para a direita. Se eu pressiono o Symbolo de Select Switch Up novamente, ele volta para o que tem menos informação. Você pode se clicar entre esses dois. O Symbolo de Select Switch Down, ele é para ajudar você a roverar o seu helicóptero ou pousar. E aí, se eu pressiono para baixo, eu tenho essa tela. Se eu pressiono novamente, ele tem esse círculo, que eu vou explicar ele mais para frente, quando eu for fazer rover com o helicóptero. Mas, eu dificilmente uso o Symbolo de Select Switch Down. E para que serve o Select Switch Depress? Bem, eu vou levantar o iHeads. Tirei o iHeads. E agora, como é que eu tenho informação quanto o helicóptero está tombado para frente, para trás, para a esquerda, para a direita? Se eu tenho essa informação no iHeads e eu levantei o iHeads. Quando eu pressiono o Symbolo de Select Switch Depress, essas informações vão aparecer para mim, aqui na minha tela esquerda. Então, por algum motivo eu perdi o iHeads, eu não instalei, eu não quero utilizar, mas eu quero ter informação sobre a situação do helicóptero. Com, por exemplo, torque no canto esquerdo em cima, velocidade no canto esquerdo, altitude no canto direito, tempo para o Waypoint 1 e distância do Waypoint 1, eu tenho toda essa informação mostrada, que tinha no iHeads, aqui na tela, quando eu pressiono o Symbolo de Select Switch Depress. Eu não quero, pressiono novamente. Está aqui a informação sobre os motores. Eu vou colocar agora de novo o iHeads. E eu vou utilizar o Symbolo de Select Switch Up, para poder voar e mostrar mais algumas informações. Por que é muito importante você ter isso no seu iHeads, quando você estiver voando? Eu vou decolar. Beleza. Está vendo que apareceu um símbolo ali na minha frente? Esse, não sei dizer, um tipo de triângulo. Isso é a minha simbologia de Waypoint 1. Como vocês estão vendo ali, estou selecionado no canto esquerdo embaixo, Waypoint 1 a 9.4 km. E vou demorar... 17, 16, 15 minutos para chegar lá, porque minha velocidade está aumentando. Então, eu quero ir não para o Waypoint 1, eu quero ir para o Waypoint 2. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Pressiono a opção RTE. Pressiono DIR. D-I-R. Eu quero ir na direção do Waypoint 2. E agora, eu tenho disponibilizado no meu iHeads as informações para ir no Waypoint 2. Está vendo a bússola lá em cima? Eu estou voando em direção a 100 graus. A seta apontando para cima, a minha direita, é a direção que está o Waypoint 2. Se eu girar o helicóptero em direção ali... Aparece ali na minha frente a simbologia do Waypoint 2. Vamos dizer que eu não quero ir para o Waypoint 2, eu quero ir para o Waypoint 3. Então, eu venho aqui, de novo, na tela TSD, pressiono RTE, DIRECT, DIR, Waypoint 3, e vai aparecer aqui para mim, para eu virar a minha esquerda. Apontar o helicóptero em direção àquela setinha apontando para cima. E eu vou ver ali na minha frente, ali está o Waypoint 3. Vamos para o próximo ponto. Para a próxima parte do vídeo, é importante que você vá aqui nas opções, nessa engrenagem no canto esquerdo em cima do seu menu do DCS. Clique na aba especial. Procure a opção do Apache H64D. E confira que seu Cyclic Trimmer Mode está na posição, ou a opção selecionada, Central Position Trimmer Mode. Você também pode escolher o mesmo, para o Pedal Trimmer Mode, a mesma opção, Central Position Trimmer Mode. Beleza? Aperto OK. Então, seguir com o vídeo. O próximo ponto que eu quero falar para vocês, é a utilização do Trim no helicóptero. O Trim no helicóptero é um pouco diferente para você utilizar em um avião. Eu vou trazer aqui a informação de input do meu joystick. Pressionando o ponto da direita M. Vocês vão ver que no momento que eu levanto o meu coletivo, ou seja, eu faço o helicóptero subir, eu preciso também abaixar o nariz do helicóptero, para ele poder ir para frente. Está ali o meu Velocity Vector. Isso indica que eu vou ali na direção daquelas montanhas. Eu vou pressionar agora um pouco de pedal da direita para corrigir e olhar em direção ali. Bem, eu estou voando ali em direção àquelas montanhas. Eu consegui o equilíbrio aí entre gravidade e força de levantação das passas. O problema é que é o seguinte. Eu estou tendo que empurrar o meu joystick para frente o tempo todo. Como vocês estão vendo ali no input de joystick. Eu estou tendo que estar empurrando ele para frente o tempo todo. Isso cansa muito. No momento que eu der o comando de Trim Up, o que vai acontecer? Esse vai ser o novo centro de equilíbrio do joystick, que é o cíclico. A gente chama de cíclico no helicóptero. Então, usando aquelas configurações que eu mostrei nas opções especiais, antes funciona da seguinte forma. No momento que eu pressionar Trim Up, esse ponto onde o meu joystick está, ele vai se tornar o novo centro de equilíbrio. Vou pressionar Trim Up. Está vendo que mudou o X ali nas informações de input do joystick? Eu vou soltar o meu joystick na vida real. Soltei, ele voltou no centro. Mas, apesar do meu joystick estar ali no centro, do joystick normal, na vida real, no helicóptero, esse é o novo centro de equilíbrio. Para esse helicóptero, nessa velocidade, nessas condições de torque e tal. No momento que, vamos dizer, eu mudo o torque, para eu manter o equilíbrio e manter o helicóptero voando em direção àquelas montanhas, eu vou ter que dar um novo input no joystick. Lá vai. Vou aumentar o torque. Levantei o coletivo. Está vendo que eu preciso empurrar novamente o nariz do helicóptero para frente. E o joystick se encontra no novo ponto de equilíbrio, para eu continuar indo em direção às montanhas ali. Só que, de novo, eu não quero ter que ficar empurrando o joystick para frente o tempo todo. Eu vou dar Trim Up, e esse vai ser o novo centro de equilíbrio. Soltei o joystick. Beleza. Esse é o novo ponto de equilíbrio centralizado do trem do helicóptero. Agora, eu vou diminuir de velocidade e tentar fazer o helicóptero, tentar ficar roverizando sobre essa cidade. Então, eu já explico como faz isso. Vamos fazer rover. Eu diminuí o torque. Eu diminuí, abaixei, né, o coletivo do helicóptero. E agora eu tenho que ficar colocando o cíclico do helicóptero e o meu joystick. Eu tenho que ficar puxando para trás o tempo todo. Para tentar manter o helicóptero em equilíbrio, continuando voando uma velocidade menor em relação ao solo, em direção àquelas montanhas. Beleza. Consegui aí. Estou voando em direção às montanhas, uma velocidade menor em relação ao chão. Mas está vendo que eu estou tendo que ficar puxando o meu joystick para a direita e para trás, e levemente para a direita, em relação ao antigo centro de equilíbrio que está lá em cima. Eu não quero ter que ficar puxando o joystick o tempo todo. Então, para isso, eu vou pressionar o trim up. Ali é o novo centro de equilíbrio, eu solto o joystick e aí ele está com um novo trim central para eu comandar o helicóptero a partir daí. Isso vai ser muito mais simples quando vocês começarem a voar. Muda o estado do helicóptero, faz ele voar mais rápido ou faz ele voar mais devagar, e vocês vão perceber que você precisa mudar o trim o tempo todo. Ok? Trim up. Quer manter em uma velocidade voando em uma direção? Faz o velocity vector ir para onde você quer. Tenta manter o velocity vector o mais estável possível, sem ganhar ou perder altitude. Achou o ponto de equilíbrio. Está um voo estável. É o que você quer. Trim up. Solta o joystick e ele continua voando naquela direção. Talvez você precise fazer novas correções, mas essas correções são muito menores em relação ao novo ponto de equilíbrio do trim up do que no... Se você tivesse que fazer isso a partir do outro ponto. Vamos para o próximo ponto de ensinamento. O próximo ponto que eu quero falar para vocês é como conseguir um voo sem ganhar ou perder altitude. A altitude está nessa barra da direita que vocês estão vendo do iHeads. Eu estou a 170 pés do chão. Acho que é isso mesmo, 170 pés do chão. Se eu me aproximar do chão, voar mais baixo, vocês vão ver que essa barrinha sólida diminui. Isso é uma... Quanto próximo você está do chão. Quando essa barrinha zerar, quer dizer que eu encostei as rodas do helicóptero no chão. E se eu começo a ganhar altitude, começar a voar mais alto, essa barrinha vai aumentando e quando passar de 200 pés, ela desaparece. Beleza. E o que são as outras simbologias? Você está vendo que tem uma setinha que está descendo e ora ela também está subindo. Isso é o quanto você está ganhando velocidade para subir ou descer. Porque, nesse caso, eu estou ganhando velocidade. Estou subindo. Então, por mais que eu esteja num voo, entre aspas, equilibrado, vou estar sempre ganhando altitude. E vocês podem ver que o velocity vector está acima do horizonte. Se eu estiver com essa setinha abaixo desse risco central, quer dizer que eu estou perdendo altitude constantemente. Eu estou com uma velocidade de descer constante. E vocês podem ver que o velocity vector está abaixo da linha do horizonte. Está ali no chão. Quer dizer que se eu manter o helicóptero nesse estado, ele vai bater naquele ponto onde está o velocity vector. Vamos dizer que eu quero, então, ter um voo equilibrado. Eu tenho que alcançar o seguinte equilíbrio. Vou ganhar um pouco mais de altitude para perder essa barrinha. Eu tenho que fazer essa setinha que fica subindo e descendo ficar paradinha nesse tique central. E como é que eu faço essa setinha ficar parada nesse tique central? Tem duas formas. Se você estiver com ela para cima, você tem que diminuir o coletivo. Abaixo o coletivo, ela vai para baixo. Na hora que ela chegar nessa setinha, eu paro ou corrijo o cíclico até a setinha ficar nesse risquinho central. Se essa setinha estiver abaixo do risquinho central, eu tenho que apenas puxar o coletivo, levantar ele, aumentar o torque até ela chegar nesse risquinho central e eu equilibro os movimentos do cíclico. Não, coletivo. Estou falando cíclico, é o coletivo o tempo todo. Eu equilibro o coletivo até ele estiver parado aqui nesse risquinho central. Outra coisa que eu posso fazer é se eu estiver com essa setinha aqui em cima e eu quero que ela abaixe sem movimentar no coletivo e aponto o nariz para baixo. Apontei demais. Puxo o nariz para cima até manter a setinha no risquinho central. Não estou ganhando nem perdendo altitude. Se eu estou com a setinha muito para cima, desculpa, se eu estou com a setinha muito para baixo, a única coisa que eu preciso fazer é puxar o nariz do helicóptero para cima com o cíclico e vou fazendo correções para frente e para trás até manter essa setinha apontada nesse risquinho central. E como vocês podem ver, o Velocity Vector está bem no horizonte. Não estou ganhando nem perdendo altitude. Nesse equilíbrio que eu estou conseguindo, que é o que eu quero, eu aprecio o Trim Up, posso soltar e o helicóptero vai voar sem eu mexer em nada para frente, sem ganhar e perder altitude. Muito simples. Vamos para o próximo ponto. Você aprendeu como fazer o helicóptero ficar voando de forma estabilizada, sem ganhar ou sem perder altitude. Vamos ensinar como fazer o helicóptero entrar no estado de rover, que é a situação que ele fica voando parado no ar. Então, para isso, você vai ter que basicamente utilizar o que você aprendeu no ponto anterior, aqui, que é sempre equilibrar movimentos com o cíclico, que é esse joystick, né, que você tem aí na frente e que você está controlando, com o coletivo. A ideia é você fazer os movimentos e ao mesmo tempo ir corrigindo o tempo todo com o coletivo e lembrando que toda vez que você muda o coletivo, você tem que ir fazendo correções com o pedal. Então, vamos apertar o simbolote Select Switch para baixo e aqui a gente vê no Airheads a seguinte informação. Essa cruz que você tem no meio dele representa o helicóptero visto de cima e essa linha representa a direção que ele está indo também vindo de cima. Então, nesse caso, eu olhando o helicóptero de cima ele está indo bem para frente e um pouquinho para a direita. Então, quando você faz os movimentos do cíclico você tem que fazer ele no sentido contrário de onde está apontando essa linha e ao mesmo tempo ir corrigindo com o coletivo. Então, a ideia é o seguinte, você puxa o cíclico ou seu joystick para trás e abaixa o coletivo, ou seja, abaixa o torque. Então, vamos lá. puxo o joystick para trás baixo o coletivo e você vai vendo que eu vou tentando corrigir o tempo todo puxar o joystick para trás e manter a simbologia de ganho de altitude sem ganhar e sem perder altitude. Baixo mais o coletivo puxo mais o nariz e vocês começam a ver do lado esquerdo do Airheads opa, estou perdendo muita altitude vou levantar um pouco mais mais o coletivo para não perder muita altitude e vou corrigindo com o pedal ao mesmo tempo. E vocês começam a ver do lado esquerdo do seu Airheads a velocidade caindo em nós. Vamos manter aqui nessa... Agora eu começo a pender um pouco para a direita então eu vou corrigir o joystick inclinando o helicóptero levemente para a esquerda e vocês começam a ver que essa linha começa a diminuir. Vamos lá. Opa, perdi um pouco o controle do pedal Vou apertar um Trim Up aqui porque está bem deslocado de onde eu estou o ponto de equilíbrio Agora fica mais fácil de controlar Estou pendendo para a direita Estou indo para a direita então eu coloco o helicóptero para a esquerda Estou indo para trás então eu coloco o nariz um pouco para frente Estou indo para a direita e eu vou fazendo as correções necessárias de acordo com o sentido contrário que essa linha vai apontando e ao mesmo tempo eu vou fazendo as correções no coletivo para não ganhar e nem perder a altitude Daí tanto que se vocês verem nesse estado vou dar um Trim Up O helicóptero está basicamente parado no ar indo um pouquinho para a direita como indica essa linha Então é só prender o helicóptero um pouco para a esquerda para ir corrigindo E assim o helicóptero está no estado de hover No momento que você não tem basicamente nenhuma linha e não está ganhando nem perdendo altitude você pode apertar Trim para a direita e Trim para a esquerda que ele vai travar o computador vamos dizer assim os comandos de cíclico e coletivo do seu computador para que o piloto o SAS sistema eu não vou lembrar o que é SAS mas está aparecendo na tela para vocês que o SAS controle o helicóptero de forma que ele não ganhe altitude e nem saia do estado que ele esteja então Trim para a direita Trim para a esquerda vocês viram que aparecer uma caixinha ali em volta você pode soltar o cíclico e o coletivo eu tirei a mão do meu joystick e agora o próprio SAS vai estar fazendo as correções para manter o helicóptero nesse estado eu estou com as minhas mãos na vida real levantada não estou encostada é o helicóptero parado no ar sendo controlado pela SAS em altitude hold Trim para a direita e atitude desculpa não altitude atitude hold que é o Trim para a esquerda e radar altímetro hold que é o Trim para a direita aí vocês podem ver vou apertar F2 paradinho no ar olha só então lembrando ele fica torto mesmo não se preocupe tem gente que acha estranho o helicóptero está assim esse é o ponto de equilíbrio dele então a brincadeira é o seguinte ir puxando para trás o joystick e baixando coletivo veja a velocidade diminuir vá corrigindo o coletivo e o cíclico para não ganhar nem perder altitude quando a linha que sai do centro do seu wirehead do simbolo de select switch para baixo diminuir zerar você pode usar os comandos Trim para a direita Trim para a esquerda que é radar altímetro hold e atitude hold e o helicóptero está parando no ar gostaram? vamos para o próximo ponto que é uma lição muito importante quando você estiver tentando controlar o helicóptero para entrar em em rover uma coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês quando está com o helicóptero em rover é sobre o VRS Vortex Ring State vamos lá então está vendo que as pás dele estão girando empurrando o ar para baixo debaixo desse helicóptero tem um ar que está muito em turbilhão está formando uns anéis de vortex se eu perder muita altitude muito rápido verticalmente sem estar com o helicóptero andando para frente eu vou colocar ele e as pás no meio desse ar em turbilhão e daí eu não vou ter sustentação e o helicóptero vai cair muito rápido para você corrigir isso você tem que empurrar o cíclico para frente fazer o nariz do helicóptero abaixar para fazer ele ganhar uma velocidade indo para frente do seu helicóptero o que você nunca pode deixar acontecer é a setinha de ganhar altitude vertical tanto para cima e para baixo descer muito rápido aqui ele vai colocar o seu helicóptero no VRS vou voltar o tempo normal baixei muito rápido entrei no VRS não tem como eu vou cair incrivelmente sobrevivi mas com certeza eu fundi pelo menos umas 4 vértebras na minha coluna então nunca coloque essa seta de velocidade vertical para baixo muito rápido faça movimentos do seu coletivo sempre muito de leve ok? nunca se esqueça disso para a próxima parte eu quero mostrar para vocês como utilizar armamentos como você é piloto a única coisa que você vai poder utilizar é o foguete eu tenho lançadores de foguetes do lado direito e do lado direito e do lado esquerdo você também pode usar o canhão mas eu vou mostrar por enquanto só os foguetes eu sei que eu tenho uns alvos no Waypoint 3 então eu vou selecionar para ir para o Waypoint 3 novamente na tela do menu principal eu pressiono o botão de TSD seleciono rota RTE eu quero ir para o Waypoint 3 é onde tem os alvos então eu pressiono direção DIR para o Waypoint 3 RTE de novo e eu vou ver que eu tenho um Waypoint 3 localizado aqui nesse lugar simbolo de select switch up e eu consigo ver o Waypoint 3 quando eu chegar ali perto eu mostro para vocês o que tem que fazer estamos chegando também a uns 5 minutos dele vamos configurar os nossos armamentos eu vou ligar o Master Arms que está em safe eu clico aqui bloco armado agora eu vou na tela de armamentos weapons WPN clico aqui eu vou dar aquele comando de armamentos para a esquerda eu não vou lembrar o nome dele mas vai aparecer para vocês tenho certeza que está selecionado 6PD tenho 38 foguetes quantidade a cada tiro que eu der vai lançar um ou eu posso mudar por exemplo para dois lança em pares certo range clico aqui seleciono a letra A de automático pressiono enter e agora eu tenho aqui na minha frente essa barra esse colchetes duplo vamos dizer isso é onde o foguete vai cair mas está vendo que ele fica flutuando o tempo todo então é meio complicado vou fazer um teste eu estou com o meu helicóptero apontando aqui para essa rua eu vou olhar um pouco aqui para a direita ele está totalmente para a direita na hora que eu lanço o foguete ué estou confuso ele foi para frente ou ele foi para trás bem o que eu indico para vocês poderem ter uma boa mira é olhar o seu overhead por mais no centro do seu cockpit o tempo todo até que essa barra ou chites duplos assim fique centralizado é para lá que o foguete vai no momento que você apertar o botão de gatilho então por exemplo eu estou ali no meio daquela plantação vou baixar um pouco o bico aqui caiu um pouco curto mas espalhou na verdade por todo o espaço da barra no momento que eu apertei o botão de gatilho então você vai ter que manter a sua cabeça de piloto o tempo todo olhando para frente usando o seu head tracking olhando para frente e fazer movimentos com os pedais e com o cíclico para colocar o alvo no centro desses dois colchetes então não é para você olhar para o alvo e puxar o gatilho ou se não olhar mais ou menos aqui e colocar essa barra em cima do alvo não você tem que olhar colocar isso aqui exatamente na frente do do seu helicóptero bem assim no meio e manobrar o helicóptero para colocar isso o alvo que você quer destruir em cima dessas barras no momento que ela estiver no meio do helicóptero então por exemplo eu vou dar um zoom aqui na tela ali eu estou vendo vários veículos infantarias está cheio de inimigo adversário que eu tenho de que destruir ali certo então eu vou voar em direção a eles e durante o voo colocar essa barra o mais centralizado possível não vou mexer minha cabeça e eu vou voar e manobrar o helicóptero de forma com que eu ponha essa barra em cima do meu alvo e daí quando ela estiver em cima eu puxo o gatilho não adianta puxar o gatilho quando tiver a barra assim ou assim ou assim ela tem que estar no meio estática você passa com o helicóptero próximo em cima do alvo quando os alvos estiverem no meio dessa barra você puxa o gatilho vamos lá vamos ver aí destruí várias coisas ali agora vamos aproveitar e falar de canhão canhão você aperta aquele comando de armamento para cima vocês vão ver ali na página de armamentos que eu vou selecionar o canhão está com o canhão selecionado e agora para onde eu olhar no centro do meu iHeads é onde o canhão atira então opa deixa eu me equilibrar aqui eu vou olhar ali em direção a esse veículo inimigo e apertar o gatilho acertei outro outro ali outro veículo é difícil mas você ganha vai praticando você ganha jeito não consegui mais atirar porque ele estava muito fora em direção do máximo que o gimbal do canhão consegue girar então aqui para trás está vendo escrito AZ Limit está fora do limite quando eu sumir eu posso puxar o gatilho que vai para o alvo então novamente Elevation Limit não está levando muito para cima olhar para baixo acertei o caminhão ali se olhar muito para baixo não dá para atirar também aparece coincidência então você tem que ter um certo limite está fora do limite quanto mais curva eu fazer puxa o gatilho sumiu acertei mais um veículo beleza mas você não precisa fazer isso e se expor tanto você pode usar o copiloto o Jorge para destruir todos esses alvos para você vamos ensinar isso no próximo passo quando você estiver chegando a uma distância de 10 km do waypoint onde vai ter alvos você já pode entrar com o helicóptero no estado de rover como eu já ensinei para vocês como faz mas lembrando é basicamente levantar o nariz do helicóptero ao mesmo tempo que você vai baixando o coletivo e mantendo aquela seta de ganho de altitude o máximo neutro enquanto você observa a velocidade e diminuindo ali do lado esquerdo vou tentar colocar o helicóptero no estado de rover trim up corrigindo com o pedal o tempo todo estou aqui no estado de rover para utilizar o Jorge eu gosto de colocar na tela de visão do TADS dele então pressiono vid TADS TADS é o que o o TADS do nosso copiloto ali na frente gunner está vendo e eu vou abrir o menu do Jorge pressionando aquele menu de hide show de comando do Jorge e agora aparece esse círculo no canto direito embaixo então você vai ter os comandos o seguinte para a esquerda você vai escolher o o que armamento que você quer gun mais uma vez para a esquerda hellfire mais uma vez para a esquerda rockets e você continuar apertando para a esquerda no weapons e assim vai esquerda 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 você cicla que armamento você quer que o Jorge use eu quero usar o hellfire então hellfire beleza se eu olhar em direção onde eu suspeito que tem inimigo que é ali né e eu pressiono o botão de comando do Jorge para cima ele vai olhar lá na direção do que ele vê e ele começa a listar o que ele está vendo está vendo unidades de solo ele está vendo um apc ele está vendo trucks trucks eu vou ciclando entre essas opções ground apc truck com o comando do Jorge para cima e para baixo no momento que eu escolhi ah eu quero que você bloque no apc eu pressiono ou para da direita se eu pressionar para a esquerda ele cancela cancelou então eu quero agora que ele olhe para cá então eu pressiono o comando do Jorge para cima e ele procura não viu nada ele não lista lá onde tem inimigo eu peço para ele olhar comando do Jorge para cima ele vai listar o que ele está vendo mais para cá de novo achou as mesmas coisas eu quero que ele selecione o apc ah porque eu gosto de colocar na câmera se eu apertar a tecla z para dar um zoom e eu olhar aqui deixa eu diminuir o brilho da tela não talvez colocar em noite se eu estivesse mais perto eu conseguiria ver o que ele está vendo pelo tads dele por isso que eu gosto de deixar a câmera aqui para ver o que ele está vendo eu quero então que ele selecione o apc eu dou o comando do Jorge para a direita agora apareceu esse quadrado na nossa frente quando o quadrado está sólido e grande quer dizer que o hellfire no momento que ele for lançado ele vai conseguir ver o laser se eu inclinar o helicóptero muito para a esquerda ou para a direita ficou pontilhado e pequeno isso quer dizer que não consegue lançar o hellfire e ir direto para o alvo eu preciso colocar o nariz do avião desculpa o nariz do helicóptero em direção onde está o alvo é só colocar em direção ao quadrado até ele ficar um quadrado sólido grande é o que a gente chama que está dentro dos constraints e disparo então no momento que ele está dentro do ring range que é menos de oito quilômetros de distância e com esse quadrado sólido grande eu pressiono o botão consent to fire e eu tento me manter o mais quieto possível para ele não perder o lock no laser vamos ver lá olha lá eu estou vendo que ele está de olho no helicóptero no canto direito embaixo é time of flight é o tempo de voo do míssel até o alvo dez segundos ele vai atingir menos de cinco segundos bom beleza eu quero que ele procure outro alvo de novo eu olho em direção ao onde tem inimigo pressiono o comando do Jorge para cima ele vai listar o que ele está vendo está vendo APCs trucks eu quero que ele destrua agora o truck então eu pressiono o comando do Jorge para a direita ele vai travar no alvo está vendo lá o caminhão inimigo estou com o quadrado sólido grande quer dizer que está dentro dos constroentes de disparo aperto o botão consent to fire e lá vai pronto não quero mais que ele olhe para lá comando do Jorge para baixo ele vai olhar para o centro do helicóptero e eu quero tirar esse menu eu pressiono aquele botão de show e hide e desapareceu é isso que eu acho que tinha de falar de tudo para você jogar como piloto do Apache antes da gente concluir uma coisa que eu preciso falar é sobre contramedidas então esse é o painel de contramedidas aqui do lado direito está em on eu vou colocar em arm e vou ativar bypass para eu poder soltar chave flare como eu quiser eu esqueci de falar nos comandos você tem que ter mapeado esse comando flare de space button depress por que na hora eu coloquei só flare tem chef também mas chef você nunca usa basicamente como Apache é basicamente mais o flare mesmo então estou aqui voando o meu Apache chef dispense depress o nome daquele botão você pressiona ele vai começar a soltar flare isso ajuda a desviar de mísseis que seguem calor pode estar vindo em direção ao seu Apache o mais importante é você receber o aviso que tem um míssil vindo na sua direção solta bastante flare e muda de direção o quanto antes e tente voar o mais baixo que você conseguir para pousar o Apache eu sei que o waypoint da base é o waypoint 5 então vamos lá na página TSD RTE root direct waypoint 5 mas cadê o waypoint 5 pressiono a seta aqui para cima para listar o waypoint 5 clico aqui estou indo para o waypoint 5 que apareceu representado no meu iHeads por aquele triângulo vamos lá para a base estamos chegando aqui na base temos uma pista de pouso ali e para pousar é basicamente colocar em rover mas em vez de eu querer que o helicóptero fique parado no ar eu vou levantando o nariz e diminuindo o coletivo para fazer o velocity vector ficar onde eu quero que ele pose no caso aquela pista ali do lado direito então ajusto o helicóptero diminuo o coletivo e ao mesmo tempo vou comandando o cíclico para fazer as correções e diminuindo velocidade tentando levantar um pouco mais o nariz para diminuir a velocidade e controlando o coletivo para manter onde que eu quero que o velocity vector fique que é onde que eu vou pousar para perder controle do meu pedal voltou aí é uma coisa que você só vai ganhar com prática que é tentar achar o equilíbrio entre cíclico e coletivo para fazer o que o helicóptero quer que faça beleza agora mantém a atitude do helicóptero só diminuindo o coletivo para fazer ele perder a altitude pronto posei o Apache e para concluir nossa super aula supletiva do Apache uma das melhores coisas que você tem que fazer com esse helicóptero é voar ele à noite só que como é que eu vou voar ele com a versão eu não consigo ver nada fora da cabine para começar falando dentro da cabine você pressiona alt da esquerda mais L e você vai ganhar uma lanterninha para poder iluminar sua cabine e poder ver os botões que você está apertando desligar de novo alt da esquerda mais L mas você também pode vir aqui do canto esquerdo no painel esquerdo atrás você tem as luzes do seu helicóptero o primary se você girar esse knob ele vai apagar e acender as luzes que iluminam os painéis e o flood é a luz interna que ilumina a cabine como um todo mas e do lado de fora bem antes de mostrar isso eu preciso explicar na frente do Apache existe um sistema de visualização chamada PNVS TADS o TADS que é essa câmera maior embaixo é a câmera que é usado pelo copiloto o gunner na frente para comandar a direcionar os armamentos e a gente pode visualizar o TADS aqui na nossa tela da esquerda ou da tela da direita mas você pressiona aqui BID TADS TADS isso é o que o nosso gunner vai estar operando mas como piloto a gente vai utilizar o PNVS que é a câmera de cima desse sistema e e ela responde com o movimento da sua cabeça então se você estiver olhando para a esquerda ela olha para a esquerda se você estiver olhando para a direita ela olha para a direita isso é transmitido no iHeads assim você pode ver no escuro como se você estivesse usando sua cabeça sua visão normal para ativar o PNVS no painel esquerdo embaixo você vê aqui NVS Mode está desligado clica com o botão direito para colocar em Norm e agora você consegue ver melhor enquanto a gente está no chão é meio desorientador porque você não está olhando assim da posição da sua cabeça você está olhando de uma câmera que está um pouco mais na sua frente mas quando a gente estiver em voo fica muito melhor eu vou levantar voo e essa sensação de desorientação desaparece fica melhor como vocês podem ver apesar de estar uma escuridão lá fora eu consigo ver tudo o que está acontecendo pelo meu PV eu até consigo ver que tem ali os caioas vindo pousar olha que jeito legal de concluir o vídeo então é isso espero que tenham gostado pratiquem 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 e vocês vão perceber que esse helicóptero é maravilhoso e vamos voar e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá Obrigado.